Fala galera, Evandro... Ai, deu um soco no meu queixo Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem E hoje mais um vídeo dos capítulos especiais de One Piece Road to Left Tail Esse é o último antes da volta do mangá E tem muita coisa legal porque fala de Nika, Gear 5, Luffy Exatamente, é tão bom que eu tô até me socando aqui Tem coisas interessantíssimas, principalmente confirmações sobre os poderes do Luffy Sim, vai explodir sua mente aí quando você parar pra analisar que Luffy parece ter um potencial praticamente infinito Que seus poderes aumentam mais e mais Mas calma, já vou chegar lá Então, antes de eu falar, aproveita pra escrever se você é novo Se você já é da pior geração, dispara o like E agora sim vamos falar tudo sobre a jornada para a última ilha Bom, esse capítulo especial ele abre fazendo um ranking de recompensas Gold Roger ainda é top 1 dessa lista, a maior recompensa de toda a série de One Piece Mas eu acho muito legal, isso aqui vale até um vídeo depois listando todas as recompensas de One Piece Talvez tenha algumas coisas que não foram atualizadas Não colocaram algumas recompensas que não foram reveladas, obviamente Mas tem algumas coisas que dá pra gente tirar aqui de forma bem interessante Olha só, a lista de recompensa me faz realmente pensar que narrativamente Faz muito sentido para o Tichi ter mais um grande momento antes do Luffy entrar em conflito com ele Pra aumentar a sua recompensa, quem sabe próxima ali de 5 bilhões Ou até passar os antigos Yonkous Porque no momento o Barba Negra, ele tem uma recompensa menor que o Luffy O que faria dele o primeiro grande vilão da série com uma recompensa menor que o Luffy Então eu não acho que isso vai se manter por muito tempo E agora eu pergunto o que o Tichi vai fazer para aumentar a sua recompensa Se é que ele já não fez com essa atualização que houve do Luffy, do Kid e do Lau Barba Negra já pode ter a sua recompensa aumentada Aí temos um flerte muito interessante que eu gosto aqui Como é que eles brincam, porque dão dicas aí do que vem pela frente Tem essa parte que fala o seguinte Além das ferozes de uma era com a dissolução dos Shichibukais Um bom número de altas recompensas estão prontas para serem reeditadas Aí temos Dracul e Mihawk, que eu acho que vai ter uma recompensa bem alta Eu creio que pelo menos acima do 1.5 bi Tem que ser maior que a do Zoro Isso é fato, porque o Zoro tem que chegar ali ainda um pouco abaixo Para superar Mihawk definitivamente em tudo É meio Luffy e Roger, sabe? O Luffy no final da série é só que vai superar a recompensa do Roger O Mihawk deve ter uma recompensa acima de 1.5 bi com toda a certeza O que eu acho interessante é termos a boa Hancock aqui no mesmo panteão de lendas como Bug Não só isso Temos o Dragon, que parece que tem uma recompensa aí confirmada para ser colocada pela sua cabeça Lembrando que o Dragon, ele é um pouquinho diferente Ele pode sim ter a maior recompensa de toda a série de One Piece Porque ele não é um pirata E ele atenta diretamente contra o governo mundial por longos 20 anos Após a morte do Roger, formou o exército revolucionário E todo dia, ó, pegando uma ilha ali do governo mundial E isso conta muito quando você tem a recompensa anunciada Fato curioso que temos Ray Lee aqui e o Zback Por que é que temos esses dois piratas em uma passagem que diz que algumas recompensas vão ser reeditadas? Eu ainda acho que o Ray, ele vai navegar uma última vez com os ex-piratas Rogers Na última guerra, a grande guerra final Eu espero muito ver essa cena do Ouro Jackson navegando Ray apontando sua espada assim como o Roger fez no passado Seria épico E até para ser sincero, para efeitos de comparação Pode ser uma recompensa que o Zoro também tenha que superar Porque tem essa coisa do Ray ser primeiro imediato do Roger E o Zorão ser o primeiro companheiro Aquele primeiro que entrou, ele não tem o papel de primeiro imediato Mas querendo ou não, é o primeiro companheiro do Luffy E ele faz esse papel meio do Ray Tem a cicatriz, a espada Shin São muito parecidos a concepção desses dois personagens principais Roger e o Ray, e o Zoro e o Luffy Pode ser que a recompensa do Ray surja Aí não tem que ser menos de 2 bi Pelo amor de Deus, não vai colocar 1.3 bi pro Ray, né? Rei das Trevas, um monstro total Agora, o Zback é fato curioso Qual a recompensa desse monstro? Como o Roger se tornou rei dos piratas Foi o único a chegar na última ilha em 800 anos Eu não acho que seja maior que a do Roger Mas, ele era um verdadeiro terrorista E atentava diretamente também contra o governo mundial Eram outros tempos Pode acabar tendo uma recompensa Para lá de superior que a do Roger Eu não acredito nisso Porque Roger é o rei dos piratas Ele é o epítome, é o ápice da pirataria no mundo de One Piece Mas muito legal Termos aqui Boa Hancock Dentre essas lendas E Ray e Zback citados Como tendo uma recompensa possivelmente reeditada Quem sabe voltando ativa Zback tá vivo? Bom, espero que sim Então temos os conceitos iniciais do Gear 5 e de Nika O que eu acho deveras curioso Inicialmente, o Oda tinha uma ideia Para Nika Luffy ser mais caricato Ser realmente parecido com o desenho Com a força Toon Coisa que acabou um tanto quanto amenizada Nos conceitos finais Mas, se você ver os rascunhos Você vai ver que o Luffy, ele tinha assim Essa coisa do Rubber Rose Aquela animação dos anos 30 E eu acho que foi legal o Oda manter esse equilíbrio Porque já foi um choque para fandom Ter o Luffy usando esses poderes Uma coisa que beira ali a força Toon Se fosse mais do que isso Definitivamente seria um choque maior ainda Eu acho legal aqui alguns aspectos deixados nas anotações do Oda Que é dito que no passado Todos acreditavam no Deus Sol Nika O que faz parecer, galera Que ele era realmente uma figura reverenciada no passado Pela maior parte do mundo Não apenas pelos Skypins Ou pelos gigantes Se lembram que os gigantes tinham solstício Ao qual eles reverenciam o Deus do Sol Também parecia que Nika Realmente era uma divindade Que atingia o mundo inteiro Fato curioso é para saber Como um século inteiro foi apagado Para fazer as pessoas esquecerem sobre Nika E o Deus do Sol Hoje só vive em lendas Tem essa parte dos escravos Recontando essas histórias Do Deus libertador Mas esse é um ponto muito legal Que liga diretamente ao século perdido Aí uma coisa acaba me chamando a atenção E pode passar despercebido Numa primeira leitura Mas nessas notas Falando sobre a quinta engrenagem Está circulado como a fruta do diabo Dá uma conotação muito interessante Não é somente Akuma no Mi É a Akuma no Mi A fruta do diabo Essa fruta tem uma grande importância Saiu as cores oficiais do Luffy E saiu Nika como tendo olhos vermelhos Inicialmente Quem tem olhos vermelhos dentro da série Insama Insama tem olhos vermelhos Até tem essa coisa de Será que tem o mesmo olho do Mihawk Não O Insama tem um olho vermelho O Mihawk tem esse olho de Falcão É o único que tem esse tipo de olhar Se tiver algum poder oculto no olho É somente o Mihawk Mas a transformação do Luffy em Nika Tem um olhar muito semelhante a Insama O que isso quer dizer? Pode ser que a Insama Se tiver uma Komonomia Que eu acho que faz total sentido Visto que é um poder Que está ligado diretamente Aos segredos do mundo Pode ser um oposto A fruta de Nika Nika tem diversas inspirações Mas é um conceito original Do mundo de One Piece Ele faz parte do panteão Do mundo de One Piece Insama pode ter a fruta Exatamente oposta Isso eu gosto muito Daquela coisa que eu sempre falo Que o mar odeia Quem consome as frutas do diabo Mas Imu Ao contrário O Mi Oceano O mar Então pode ser Insama Que odeia os usuários E tem um poder relacionado sim Ao mar Ao deus da chuva Então é muito legal Essa colotação De a fruta do diabo É a fruta essa aqui Por isso que o Shanks Foi atrás dela E o governo mundial Tentou esconder Tem sim uma ligação Maior Com os acontecimentos finais Outra coisa Que eu acho muito legal Aqui Está assim Nika é capaz De conquistar as pessoas E o Oda Ele riscou Essa parte Por que que isso É muito importante Galera Porque Qual que é o maior Poder dos mares O de fazer as pessoas Passarem para o seu lado Se Nika Tivesse a capacidade De conquistar as pessoas Esse poder do Luffy Estaria atrelado A sua Akuma no Mi Então Nika No canon Não é o motivo Pelo qual o Luffy Ganha mais Aliados Eu adorei Na minha opinião Eu achei muito legal Que o Oda Retirou essa parte De Nika Porque Deixa uma ênfase Muito maior Que o Luffy Ele caminha As suas próprias pernas E a fruta em si Não altera em nada Todo o seu crescimento Ao longo da jornada Sempre foi uma fruta Não desperta Uma fruta da borracha Ele fez aliados Porque ele é desse jeito Eu achei legal O Oda Não colocar a fruta Como sendo a fagulha Para isso E sendo o próprio Luffy Que tem o maior poder Dos mares Aí também nos conceitos Temos aqui Um Nika gigante Eu acho isso aqui Realmente importante Porque Mais uma vez É enfatizado Como os gigantes São importantes na série Eu estou curioso Para saber se o Joy Boy De 800 anos atrás Ele era um gigante E se vamos Para Elbuff agora Em seguida Deu ano Quem sabe Jaguar De Sal Sendo descendente direto Do próprio Joy Boy Do passado Mas Esse conceito De Nika gigante Pode ser que talvez A fruta Transformasse o Luffy Em um gigante Inicialmente E o Oda Só colocou Como sendo mais um poder Da imaginação do Luffy De ter alteração Fato curioso Isso né Então os gigantes Tem uma ligação Muito interessante Sabe uma coisa Que eu gosto Aqui Vou até entrar Um pouquinho Na parte teórica Temos a Arca Noa Quando ela é destruída Lá na Ilha dos Homens Peixes Os Reis do Mar Diz que Vamos ter que Chamar eles novamente Vamos ter que Entrar em contato Com eles novamente E não fala Quem é Quem pode construir Um navio Massivamente enorme Daqueles Se não os gigantes Então pode ser Que a Ilha dos Homens Peixes Se conecte diretamente Com os gigantes A Noa Precisa ser reparado Pelos gigantes E foi isso Que os Reis do Mar Quiseram dizer Então Nika Pode ter sido Inicialmente Um poder Que transformava Luffy Em um gigante Não somente Nesse conceito Além da imaginação Legal né Aí temos uma parte Legal aqui Que fala sobre O Gear 5 Que dá liberdade Para o Luffy Incomparável Para lutar Da maneira Que desafia O bom senso Mesmo aqueles Que não recebem Seus ataques Podem ser Afetados É interessante Aqui porque Parece que o despertar Do Luffy Realmente Não muda Somente O ambiente Para borracha O poder de Nika Genualmente Pode afetar O mundo Ao seu redor E tornar as coisas Mais Cômicas E há uma ligeira Distorção Talvez de realidade Quando Nika Está fazendo As suas coisas Seus poderes E acho que é assim Que ele liberta Os escravos Fisicamente Mas também Seus corações Sendo engraçado Porque a imagem Que eles colocam Aqui emparelhado Com essas anotações É aquela cena Da cabeça do Luffy Sendo esmagada No chão Lá em Origashima Seguido por aqueles Olhares de desenho animado Que temos Do Lao De personagens Que geralmente Não fariam Esse olhar Então parece que O poder de Nika Ele afeta Muito mais Além do que O ambiente Fazendo essa Meio que distorção Tornando as pessoas Que estão assistindo Nika Também Engraçadas Depois entramos Um pouquinho Na parte Do despertar Isso reforça E comprova Diversas coisas Coisas que eu até Já havia falado Em alguns vídeos Mas é sempre bom O autor vir E dar um check Colocar realmente Como funciona O despertar Porque não temos Tantos Zoans Despertos Agora no arco Deuano E o que exatamente Aconteceu Com Luffy Seu despertar Olha só O Oda Ele se concentrou No despertar Do Zoan Para o Luffy Colocando que sim Ele corrompe A personalidade Do seu usuário E o G5 Vimos como afetou A personalidade Do Luffy Mas ele ri muito Porque Nika É um personagem Extremamente Engraçado Então depende Do tipo De Zoan Galera Quando se tem O despertar Utilizam aqui Até os prisioneiros De Empeudal Para dar ênfase Como eles eram Destas carcereiras Animais O despertar Acaba tomando Controle Do seu usuário Como o Luffy Era um humano Isso não afetou Tanto Chopper Pode ter Um despertar Muito poderoso Mas vimos Um pouco Disso No seu Monster Point Porque foi Um despertar Forçado Por conta Da Rumble Ball Eu acho Que até por isso Que não tivemos Uma ênfase No Hokkaido Porque ele perderia Completamente E o controle Seria um dragão Assumindo Aí temos Uma confirmação Muito legal Se você já Acompanha os vídeos Aqui do canal De One Piece Deve se lembrar Dessa passagem Específica Aonde a tradução Oficial Em inglês Acabou Cometendo O equívoco É natural Talvez eles não acharam Que a linha Fosse tão importante Mas houve um erro De tradução Oficial Por que? Porque no japonês O Kaido Ele diz aqui Para o Luffy Que quanto mais Ele ri Mais algo Acontece Coisa que vemos Que na tradução Não sai isso Só como Se o Luffy Apenas tivesse rindo De empolgação Mas não Kaido é bem Enfático em dizer Que quanto mais O Luffy ri Mais algo Acontece E aqui finalmente Temos a confirmação Do que acontece Quanto mais O Luffy ri Ele fica mais forte Então quanto mais O Luffy ri Mais poderoso Ele fica Qual o potencial Do Luffy? Praticamente Limitado O Luffy pode ficar Mais forte Mais forte Mais forte Quanto mais Ele ri Em combate Por isso Houve toda a progressão No seu Gear 5 Até ele finalizar O Kaido Luffy Além de ter o poder Da imaginação Fica mais forte Quanto ri Eu acho muito legal Os conceitos Que o Luffy Utilizou Para criar O seu personagem Saindo bastante Da coisa De somente Aura Espírito E tornando isso Muito diferente Do que estamos Acostumados Em outros shonens Então meus amigos Luffy tem um poder Ilimitado Infinito Quanto mais ele ri Mais forte Ele fica Felizmente foi confirmado Que sim Houve um equívoco Ali na tradução E parando para pensar Um pouquinho aqui Será que o tesouro One Piece Não foi feito Para o Luffy Rir Para torná-lo Forte o suficiente Para qualquer que seja O obstáculo final Isso seria insano Galera Pode ser que o tesouro One Piece É algo deixado Para trás Pelo Joy Boy Original Destinado Ao próximo Joy Boy Para fazer ele rir Muito É por isso que o Roger Realmente não podia Fazer nada Com o tesouro Porque o One Piece Foi concebido Para algo Como o próximo Joy Boy Ter e utilizar Eu gosto muito disso Porque já conecta Com o Shanks Entregando a Gomu Gomu Para o Luffy Deixando ele utilizar Vendo que Ele falava Mesmas coisas Que o seu capitão O tesouro One Piece Pode ser realmente isso Um gatilho Para o Luffy Rir muito E ele ficar mais E mais E mais Poderoso Isso também Acaba entrando Em alguns pontos Temos inimigos Que podem fazer Com que o Luffy Fique sério E não caia Na risada A Kainu É um deles Como o Luffy Vai sorrir Em uma luta Contra alguém Que matou O seu irmão Ou mesmo O Barba Negra Que pode também Fazer alguns feitos Bem terríveis Está ligado diretamente Também Na morte Do Ace E o Luffy Talvez não tenha Tanta empolgação Então depende Completamente Do seu espírito De luta Nesse ponto Muito legal Porque o Oda Ele vai Se valer Desse ponto Mais sentimental Do Luffy Não uma quebra De espírito Como aconteceu Em Marineford Mas que pode Prejudicar Sim O uso Dos seus poderes E aí pode Entrar o tesouro One Piece Fazendo o Luffy Rir infinitamente Ficando mais forte Então esses São os poderes De Nika Luffy Deformação Da realidade E poder Adaptativo São habilidades Sem dúvidas Do fim Do jogo Para a série De One Piece Depois do finalzinho Temos aqui Uns esquetes É bem legal Vermos Como seria O relacionamento De Yamato E fuga O que acabou Não sendo Expandido E também temos Algo aqui Sobre Iso E o Kiko Sabe o que Isso daqui Tá me parecendo Galera Aqui Acaba comprovando Que o anime As cenas Expandidas Do anime Definitivamente Não são cenas Cortadas Feitas Pelo Oda E eles criam Seu próprio Preenchimento Seus próprios Fillers Porque você pode ver Que tem páginas E páginas Sobrando De coisas Que poderiam ser Utilizadas No canon E eu acho Que isso aqui É uma prova Definitiva De que As cenas Escritas Pelo Oda Que são retiradas Dos capítulos Não são utilizadas No anime Interessante isso né E por fim Temos esse final Que me deu alguns calafrios Temos os jogadores Finais Aparecendo Quem será O campeão Que o banho de sangue Começa Como diz O barba negra Porque agora as coisas Vão esquentar Agora vem as revelações Sobre O que é One Piece Sobre os grandes Mistérios Que envolvem A série É isso Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo O que você achou Sobre os poderes Do Luffy Aumentarem mais E mais Quanto mais Ele rir em combate Será que o barba negra Poderia quebrar um pouco O Luffy Nesse caso Não fazendo ele sorrir Tanto em combate Como isto funcionaria Bom É isso Luffy com poderes infinitos Também ligados Diretamente Ao seu sorriso Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Então deixa um like Até a próxima Valeu por assistir Fui Tchau